E não mudou nada nas enquetes, hein? Aliás, deu um mudado, porque o alface subiu 1,65% eu acho Isso aqui é o Sites, olha aqui, ó Aqui ele continua sendo eliminado, né? Aqui é novidade, ele tá sendo eliminado aqui também E aqui também agora Agora são 3 pontos aqui de eliminação pro alface Vamos já ver a geral aqui, ó Subiu 1,56% aí, ele tá com 22% Subiu 1,56% mais o site Ela com 56% Larissa contra 35% Alface Youtube 78% Larissa contra 8% Ricardo Aqui tá 78% Larissa contra 7% Ricardo Twitter 77% Larissa contra 8% por Ricardo Totalizando aqui 1 milhão Site 800 mil, Youtube Telegram 56 mil Twitter 726 totalizando 3 milhões e 500 É, ele deu uma subidinha aí Eu fui numa enquete online aqui pra mim ver porque tá subindo tanto o alface E eu vi que muitas enquetes aí A Larissa não tá tendo tanta porcentagem não Você colocar a enquete online na Google Você vai ver que alface também tá sendo votado pra caramba nas enquetes Será que isso aí também está no G-Show? O que é que você acha? Já deixa nos comentários Quem sai? Larissa ou Alface? Porque esses dois nem vão ser votados Até por enquanto, né? Tem o jogo da Discord Gabixão Aí E aí E aí E aí E aí E aí